E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, neste vídeo, eu vim aqui dessa vez mostrar para vocês Como é que está ficando esse lugar aqui, sabe? Mostrar para vocês que estão roçando esse lugar aqui Estão capinando a grama aqui, sabe? Olha aqui pessoal, olha aqui, só para vocês verem Eles estão capinando o mato aqui, cortando o mato, né? Capinando a grama, né? Aproveitando que eu estou aqui, eu mostro como é que estão as árvores aqui também, né pessoal? Ah, sobre aquele vídeo lá que eu fiz ontem Acusando sem provas uma pessoa aqui de ter arrancado uma parte dessa árvore aqui de propósito Bem pessoal, a verdade é que eu não sei qual que era a intenção da pessoa Sabe? Pode ser que ela tenha feito por boa intenção também, para ajudar, né? Porque tirando as partes secas da árvore, ajuda a árvore a sobreviver, né? Bem, a outra árvore ali também, olha, escapinaram com muito cuidado, né? Sem cortar aquela árvore, infelizmente, né? É, olha, escapinaram bem ali também, olha, o mato Espera aí pessoal, o mato todo já foi cortado já O mato todo já foi cortado Olha pessoal, olha o que vamos fazer ali Pois é pessoal É, você tem que cuidar da natureza aqui na escola, né? Senão o mato vai crescer muito, né pessoal? É o que acaba acontecendo se nada for feito, né? Bora Olha aí, se não acontecer o mato, né? Se ninguém capinar aqui, aí o mato cresce e depois a escola vira... Virar até um matagal, né? Fica cheio de mato, é... Então, por isso que eles tem que lançar aqui, né? Para que o mato cresça e depois atrapalhe aqui Se não, nem subir, nem entrar por aqui, ninguém vai poder entrar Se não me encarar Pessoal, desculpa aí a imagem do vídeo ficou embaçada aí Mas... Mas vamos continuar o trabalho aqui Continuar mostrando aqui Resta agora esse capinar é... É aqueles mato... É aqueles mato... É aqueles mato... Resta isso Bem pessoal, pois é... Lembrando que... Olha só que coisa mais linda Um monte de abelhas entrando e saindo Lembrando que a colméia foi atingida, né pessoal? Quer dizer... A colméia não foi atingida, sabe? Eles capinaram... Foi tudo assim... É... Bem cuidadoso aqui, sabe pessoal? Infelizmente a colméia das abelhas está bem aí, ó A colméia das abelhas arapuás Ah, e falando sobre o resgate daquela colméia das abelhas Que infelizmente não sobreveu Não pegou Eu sei que os caras tentaram me ajudar com boa intenção, né? Só que... Não só eles falharam, mas eu também falhei, né pessoal? Pelo menos eu agradeço as pessoas que tentaram me ajudar, né? Mas... Eu também falhei, sabe? Devia ter colocado essa colméia de abelhas em um lugar mais seguro Se eles não fizeram eu deveria ter feito ali Pera que eu não fiz também, né pessoal? Mas... Estou puxando a mostrar aqui, né? A capinação... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje, que Deus abençoe a todos, até logo, fui!